Fala galera, estamos aqui com mais um vídeo de canal e nesse vídeo é estreitário pra vocês Minecraft Mas não é um vídeo de Minecraft qualquer porque dessa vez Chegou o Minecraft 1.21 Exatamente, a primeira beta saiu Essa semana, no caso, é hoje é sábado, ainda tô gravando sábado, então É, saiu essa semana Então já deixa o like, se inscreve pra não perder nenhum vídeo e bora lá A primeira coisa que saiu do Minecraft 1.21 foi O autocraft, exatamente pessoal A crafting table automática Cara, no início os três tá chorando agora no banho falando Chegou, minha vida ficou muito mais fácil Cara, ele fez uma farm de morcego Uma farm de morcego, cara Morcego não dá pra nada Enfim, chegou aqui a primeira coisa que foi o Crafter Em português é autocraft Eu acho, não sei Enfim, chegou aqui e basicamente ele faz o que? Obviamente, ele faz isso Tão vendo que aqui eu coloquei uma Pra você fazer uma calça de diamante, né? Mas Aqui eu bloqueei, vocês estão vendo que aqui eu bloqueei, né? Mas Eu não consigo pegar a calça Por quê? Porque, ó Eu saí Você sabe que saí da crafting table Os itens Voltam pro seu inventário Mas nesse caso Os itens ainda estão aqui E o que que eu faço? Coloco o botãozinho aqui E clico A calça saiu automaticamente Craftada Exatamente, pessoal Por isso que eu falei que o Vinicius 13 Ele vai usar isso aqui muito Tenho certeza Aqui eu vou fazer um esqueminha Bem bacana E eu já volto pra mostrar pra vocês Pronto Fiz aqui o esqueminha Botei aqui pra fazer A calça O A bota O capacete E a arma E O peitoral Coloco aqui o botão Fiz um sistema básico aqui Bem bacana E vou clicar nele Saiu a armadura Completa Inteira Sério, pessoal Isso aqui Que a Mojang adicionou Os caras Tá chorando Vai revolucionar O Minecraft A revolução industrial Do Minecraft Começou, pessoal Olha que coisa bacana Esse autocraft E uma função Que eu descobri agora Pessoal Foi isso daqui Coloquei aqui Um injetor E eu cliquei no botão Não dropou a bota Por quê? Peraí Peraí Ai Tá aqui dentro a bota E eu vou clicar de novo Vai sair a bota É Bem legal Deixa eu ver aqui Eu vou equipar automaticamente Eu acho Deixa eu ver Ah, pera Cara Uma Um sistema automático Pra tu colocar armadura Sem precisar fazer Cara Esse Autocraft É muito bom, cara Estou vendo aqui o Potter, né? Vou fazer o decorado, no caso Coloca aqui E vocês estão vendo Aqui ele Belezinha, né? Agora Se eu clico nele Ele faz isso Por quê? Se eu pegar um item E clicar nele O item vai dentro dele E só pode ser Um item Um item Tipo Eu coloquei aqui Os botões Eu coloquei um pack de botão Se eu tentar colocar Redstone Não vai E também Porque encheu, né? E daí Se eu quebrar O item sai É claro que Dropa o vaso, né? Aqui eu tô no criativo, né? No caso Dropou aqui o vaso agora Por que que não dropou o vaso antes? Agora não dropou o vaso Ah, pode ser Porque eu botei o vaso Dentro do vaso Eu sou muito inteligente Aliás E também Eu vi que no Eu se chamo Minecraft Live Eu vi que esse Vaso decorado Tá naquelas Dungeons E como dá pra colocar Item dentro do vaso Vai ter item dentro do vaso Na dungeon Então esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Esse autocraft Que foi adicionado Nessa nova beta Um ponto Pode ser dele na tela Eu não lembro qual que é O nome da beta O número da beta Porque é tanto número Que a minha conjuga adiciona, cara Então esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Se gostaram Escreve o canal Eu te ensino Pra não perder nenhum vídeo E até mais Falou